Essa aqui é pra vocês, papais! Eu já conheço bem, pois quando a noite chega ele então vem Num abraço apertado, o carinho que me faz tão bem Ah, eu tenho tanto pra falar Do meu pai, esta canção vai lhe mostrar Ah, eu tenho tanto amor pra dar Do meu pai, esta canção vai lhe mostrar Meu super-herói, não tem capa de mirar, nem usa sua perna Meu super-herói, não tem arma secreta, nem máscara discreta Mas a sua identidade eu já conheço bem Pois quando a noite chega ele então vem Num abraço apertado, o carinho que me faz tão bem Ah, eu tenho tanto pra falar Do meu pai, esta canção vai lhe mostrar Ah, eu tenho tanto amor pra dar Do meu pai, esta canção vai lhe mostrar Esta canção vai lhe mostrar Esta canção vai lhe mostrar Valeu papais